O Senhor tem 12, mas estão subindo 13 no barco, quem é esse décimo terceiro aí? Quem é você? Vocês não lembram de mim não? Claro que não, vai ser assim na tua vida Eu declaro em nome de Jesus, você vai passar pelas ruas, as pessoas vão dizer, não é ele não, não é possível que aquela mulher Não é, esse aí não é aquele, não é ele mais, claro que não, Deus mudou a vida dele Oh, oh, onde o Senhor for fazer cruzada aí? Eu vou levar, eu levo teu paletó, se fosse nos dias de hoje Eu vou lá ser o menino que vai tocar para você, eu quero estar contigo, eu vou lá, eu te levo, eu posso ser seu motorista Eu deixei com o Senhor, porque o Senhor mudou a minha vida e não tem mais sentido na minha história A não ser estar perto do Senhor, eu quero ir contigo Pela primeira vez na história Jesus olha e fala, opa, stop Não vai não Que isso? Primeiro rejeitado por Jesus Na Bíblia toda é o contrário Deus que pergunta a pessoa, fala não quero Aqui não, aqui a pessoa fala eu quero Jesus fala não quero não Gente Irmão, quando eu li isso aqui eu fiquei, eu fiquei pasmo Quando eu li a resposta de Jesus aqui, eu falei não E Jesus falando, não quero não Mas assim, eu sou técnico de som, eu posso, não quero Eu toco também, não quero Não, mas eu posso carregar a sua mala Não quero carregar a minha mala Não, mas deixa eu ir com o Senhor, eu vou viajar com o Senhor por todo lugar E Jesus falou, não Pergunte, por quê? Se você não perguntar, eu não vou falar não Por quê? A resposta é a mensagem de hoje E a gente já vai embora para casa Jesus olhou para ele Capítulo 5 Aleluia Versículo 17 Ele começou a rogar Todos começaram a rogar que Jesus saísse dali Verso 18 Quando Jesus estava entrando no barco Aquele que foi endemoniado começou a pedir, a rogar Que o deixasse estar com ele Verso 19 Jesus porém, não permitiu E Jesus disse, não Volte para os teus Volte para a tua casa Volte para a tua cidade Volta para a tua família Volte para os teus melhores amigos Volte para a tua casa Volte para os teus E anuncia a Deus E anuncia a eles Quão grandes coisas O Senhor te fez Sabe o que Jesus estava dizendo para aquele rapaz? O mesmo que está dizendo para mim e para você Antes de sair pelo mundo Volte para a tua casa Vai para a tua casa Diga para a tua mãe o que Deus fez na tua vida Diga para a tua esposa Como Deus mudou você Mostre aos seus filhos Que Deus transformou a sua vida Recebendo de Deus uma palavra profética E eu vou te entregar aqui esta noite E a palavra profética de Deus é Ele vai alcançar a tua casa Ele vai alcançar a tua família Você vai chegar aqui Nessa igreja ainda Pegadinha na mão do lindão E falando, olha aí Deus mudou a história Deus mudou a minha família Deus mudou a minha casa